O que é que é que é o goleiro? Deixa eu tocar, isto não, não vou pegar! O que é que é que é o goleiro? Não, velho. É o goleiro. Não vou pegar! Oi, não vai nos passar aí. Vou arredeir o quê? Ei, vai! Ei, nossa, vamos, ó. Se for tentando! O garçante mesmo pra mim na mão! O garçante é pra mim na mão! Irmã, ira, vira! Irmã, ira, vira! Abre, Matheus! Abre, procura! Vai, procura! Voltar! Pegue, procura! Tá bom, você pega o gol! Irmã! Irmã, irmã! 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 Vem! Vem Lilé! Vem Lilé! Vem Lilé! Vem Lilé! Vem Lilé! Vem Lilé! Deixa, 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 deixa! Vamos Lilé! Ô, velho! Vamos subir! Ai, Foda! Foda! Não, agora! Isso atrás da defesa, é o que mais acompanha. Lá, eu, ele, ele! Vai, vinto! Vai, vinto! Chuta, preta! Pra fora! Ó, aí! Aqui, aqui! Bem, bem! Aqui, bem! É ele! Olha ele aqui, oi! A gente vai lá! Aí, oi! Aí, em goreiro, fico! É ele! Ei, em goreiro! Vem, em goreiro! Aí, em goreiro! Desia! O que é que você faz? Vem aí, quem é a minha feada? Vem aí! Vamos, feada! A minha. A minha. . . . . 3 6 3 3 4 4 4 4 5 5 5 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. O que é isso? Não foi nada Não foi? Ele falou que não foi pênalti A senhora não falava que o goleiro não pode chutar sua pênalti Por que pênalti, cara? Não sei A senhora que disse que o goleiro não pode chutar Vem a dar com o pé Não foi, disse, não foi Não, mas e antes? E aí depois? E aí no outro jogo não podia chutar na área A senhora falou ali Gol A senhora que sabe A senhora Pode chutar o goleiro para a área? Foi gol A senhora que o goleiro não pode chutar Só que o goleiro não pode chutar E aí na rua É a senhora, né? A senhora que o goleiro não pode chutar E aí no outro jogo não pode chutar E aí no outro jogo não pode chutar Manda aí cara, tchau